Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal Classificarros Hoje temos aqui um new Fiesta ano 2011 com motorização 1.6 Você que está procurando um sedã compacto com um ótimo espaço interno Um ótimo desempenho e além de um lindo design Essa é uma ótima opção E esse veículo está anunciado sob o nosso serviço direct Você consegue negociar ele diretamente com o proprietário É isso mesmo, uma venda de particular para particular E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos desse lindo veículo O new Fiesta apresenta grades frontais cromadas Rodas de liga leve aro 16 Com perfil do pneu 185 barra 60 Seus pneus estão extremamente novos Um veículo muito bem cuidado pelo seu atual proprietário Seu interior é revestido em tecido O banco do motorista apresenta ajuste de altura Temos vidros elétricos nas quatro portas Ao comando do motorista temos o travamento central de vidro Ajuste elétrico dos retrovisores Ele apresenta uma central característica da Ford Uma central MP3 com conexão Bluetooth Uma central muito completa e de ótima qualidade Ainda no painel central temos o travamento central de porta Controles de ar condicionado Controles de ar condicionado E a entrada auxiliar Temos apoio de braço E mais um porta objetos Temos um bom espaço de porta luvas Um veículo completo para você que está procurando Um seda compacto para a família Para o dia a dia Um veículo que alinha um bom desempenho A uma ótima autonomia e consumo de combustível E vocês encontram esse veículo para negociar diretamente com o proprietário No canal da classificar Vocês acompanham todos os detalhes Na parte traseia Temos encosto de cabeça para dois ocupantes Os bancos do New Fiesta são bipartidos e rebatíveis Temos o acionamento elétrico dos vidros também na porta traseira O New Fiesta é um seda compacto Mas com bom espaço interno Um adulto senta confortavelmente Atrás do banco do motorista Temos o sistema Isofix Para melhor fixação de cadeirinha E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos As especificações Fotos, preço e os dados do proprietário Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com O New Fiesta também traz Sensores de estacionamento Um porta-malas com uma litragem de um pouco mais de 420 litros E com seus bancos bipartidos e rebatíveis Essa capacidade pode se estender Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Agende com o proprietário Tem veículo na troca Precisa de financiamento A classificarros pode entrar na negociação Para viabilizar o negócio Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florencio Número 410 No Jardim Guanabara O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665 E essa é a classificarros Negociando veículos e fazendo amigos Negociando veículos O nosso telefone de contato é o